Governo federal vai zerar impostos federais do diesel e do gás de cozinha a partir de março. Esse é um dos destaques de hoje e vamos mostrar também. Ministério da Saúde pretende comprar vacinas da Janssen e Pfizer, mas as negociações só devem prosseguir após a avaliação do Palácio do Planalto. Água potável em Pernambuco. Presidente Jair Bolsonaro aciona com portas em Sertânia, que vão abastecer 2 milhões de habitantes quando estiverem funcionando totalmente. 22 de fevereiro de 2021, o Brasil em Dia desta segunda-feira está começando. Bom dia pra vocês, são 8 horas, nós estamos ao vivo pela TV Brasil e também redes sociais. O governo federal anunciou mudanças no comando da Petrobras e da Itaipu Binacional, O repórter Tiago Pimenta está na sede da Petrobras no Rio de Janeiro e traz mais informações pra gente. Oi Tiago, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. O presidente Jair Bolsonaro indicou o nome de Joaquim Silva e Luna na sexta-feira como conselheiro de administração e presidente da Petrobras. Ele deve substituir Roberto Castelo Branco, que ficou à frente da estatal por pouco mais de dois anos. Desde janeiro de 2019, Silva e Luna foi diretor-geral da Itaipu Binacional, empresa pública responsável pela gestão da hidrelétrica na fronteira com o Paraguai. A Petrobras informa que a atual diretoria tem mandato até o dia 20 de março deste ano. O presidente da república disse que não vai interferir na política de preços da Petrobras, mas pediu transparência e previsibilidade na definição de reajustes ao consumidor. Vamos ver na reportagem. A partir de março e de forma definitiva, o gás de cozinha não terá mais a cobrança de tributos federais. A decisão foi tomada pelo presidente Jair Bolsonaro após reunião com a equipe econômica do governo. Tomamos a decisão de zerar todos os impostos federais em cima do botijão de gás. Se na origem ele custa menos de 40 reais, não justifica na ponta custar 90 ou 100 reais. O diesel também terá isenção de tributos federais em março e abril. A isenção por dois meses é para compensar os reajustes no preço do combustível. Em 2021, foram três aumentos que somam quase 28%. Enquanto isso, o governo federal busca uma solução definitiva para a cobrança de tributos sobre combustíveis. Neste mês, o presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei que unifica o ICMS cobrado em todo o país sobre os combustíveis. A proposta também estabelece que o imposto tem um valor fixado em reais e não em percentual do preço total. Hoje, cada estado cobra um percentual diferente. O presidente Bolsonaro também disse que não vai intervir na política de preços da Petrobras, mas pediu transparência na definição dos reajustes. Se lá fora aumenta o preço do barril do petróleo e aqui dentro o dólar está alto, sabemos das suas repercussões no preço do combustível. Mas isso não vai continuar sendo um segredo de Estado. Exijo e cobro transparência de todos aqueles que eu tenho responsabilidade de indicar. E o presidente Jair Bolsonaro participou no sábado da cerimônia que deu início à formação de oficiais militares na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas, São Paulo. Foi a primeira apresentação oficial dos jovens alunos da instituição aprovados no concurso para ingresso na carreira. Como ato simbólico, os alunos passaram um a um pelo portão de entrada da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. É o início da formação de um líder militar. Depois, já com a farda camuflada, recebem a boina na cor azul ferrete, símbolo da iniciação na vida militar. O ingresso na Escola de Nível Superior Militar é feito por meio de concurso público. Neste ano, o corpo de formação conta com 440 novos alunos vindos de todas as regiões do país. Andriotti é de Porto Alegre. Meu pai também foi militar e eu sempre tive essa vontade, sempre tive esse sonho. E hoje é uma honra vestir a farda Verde Oliva. Este é o quinto ano em que a escola recebe mulheres em seu efetivo. A formação conta com 40 alunas. Rafaela é uma delas. Eu estudei no colégio militar por sete anos, entrei também para o concurso. E vendo os militares, vendo a forma como eles são organizados, a forma como eles são confiantes, eu me sinto inspirada a ser também. Para se formar oficial combatente de carreira do Exército Brasileiro, é necessário concluir duas etapas. Os alunos passam um ano aqui na Escola Preparatória de Cadetes, em Campinas, no interior de São Paulo. Depois, mais quatro anos na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no Rio de Janeiro. É neste momento que são declarados aspirantes ao oficial do Exército. O presidente Jair Bolsonaro acompanhou a cerimônia em Campinas. Ele foi aluno da instituição antes de cursar a Academia das Agulhas Negras. Essa escola marcará para sempre a vida de cada um de vocês. A grande parte, quase totalidade, seguirá a carreira das armas. E nós precisamos de bons homens, boas mulheres, profissionais, para nos substituir no futuro. E na última sexta-feira, o presidente Bolsonaro acionou as comportas do primeiro trecho da obra do reservatório de Barro Branco, em Sertânia, Pernambuco. O ramal do Agreste é uma obra complementar ao eixo leste do projeto de integração do Rio São Francisco. E vai levar água potável para mais de dois milhões de pernambucanos, quando estiver totalmente em operação. A paisagem do sertão assumiu um tom mais verde. Os animais já sabem onde matar a sede. Aos poucos, o povo do sertão e a natureza local vão assimilando a nova realidade. Efeitos da chegada do Velho Chico à região mais árida de Pernambuco. Aos poucos, a integração do Rio São Francisco vem transformando a vida da região. E junto com as águas que hoje correm pelos canais que cortam o Agreste, corre também a esperança de dias melhores. A gente espera um futuro melhor, né? Que elas sempre venham e tragam mais futuro para a gente, né? Mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro esteve no semiárido de Pernambuco para acompanhar as obras do ramal do Agreste, empreendimento que levará a água até o eixo leste do projeto de integração. Desta vez, ele abriu as comportas da barragem Barro Branco, que entra na fase de testes de estrutura. A água é vida, é progresso. Vamos demonstrar que há uma preocupação do governo com os mais humildes. A expectativa é que as obras do ramal do Agreste sejam concluídas ainda este ano. Ao todo, o ramal do Agreste tem pouco mais de 70 quilômetros de extensão. E está recebendo mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais do governo federal em investimentos. O ramal ainda vai se ligar à adutora do Agreste. Quando o empreendimento estiver totalmente em operação, mais de 2 milhões de habitantes de 68 municípios pernambucanos vão ter acesso a água potável. Isso é uma revolução. É uma demonstração de compromisso com a cidadania e com a saúde das pessoas. Então, para nós, essa é uma obra que, além de ser importante para Pernambuco, nessa parceria feita com o governo do estado, e bancada quase que integralmente pelo governo federal, mas é uma obra símbolo da nossa preocupação com o Nordeste brasileiro. O Brasil está prestes a colocar em órbita o primeiro satélite de observação da Terra totalmente projetado, integrado, testado e operado pelo país. O lançamento do Amazônia 1 será no dia 28 de fevereiro, na missão PSLV C-51 da agência espacial indiana Indian Space. Com 6 quilômetros de fios e 14 mil conexões elétricas, o satélite integra a missão Amazônia, que tem por objetivo fornecer dados de censureamento remoto para observar e monitorar o desmatamento, especialmente na região amazônica. O equipamento também vai monitorar a agricultura no país. O Ministério da Saúde vai aguardar a avaliação do Palácio do Planalto sobre a compra de vacinas dos laboratórios Janssen e Pfizer para continuar as negociações. Vamos então ao Palácio do Planalto ao vivo conversar com o Glauco de Queiroz. Ele tem ao vivo mais informações. Glauco, bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, o Ministério da Saúde informou que mantém negociações com a Pfizer e a Janssen para a aquisição de vacinas contra a Covid-19, mas que essas negociações estão emperradas por falta de flexibilidade das empresas. Segundo informações, os dois laboratórios pedem, por exemplo, garantias de pagamento e também se resguardam de eventuais danos graves que as vacinas podem causar. Por isso, o Ministério enviou à Casa Civil um ofício pedindo orientação, já que essas condições aí não estão em conformidade com a legislação brasileira. E ainda, segundo o Ministério, a proposta de contrato da Janssen chegou à pasta no dia 12 de fevereiro e da Pfizer três dias depois, embora as negociações tenham se iniciado em abril do ano passado. A pasta aguarda para sexta-feira dessa semana a orientação da Casa Civil sobre como proceder para resolver esses impasses. Renata, com você. Está certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. O Ministério da Cidadania assinou um acordo de cooperação técnica com a Organização Internacional para as Migrações no Brasil. A ação vai ampliar a assistência já oferecida na Operação Acolhida, que oferece assistência aos venezuelanos que entram pela fronteira com Roraima. Desde o início da Operação Acolhida, em 2018, quase 47 mil migrantes venezuelanos foram interiorizados para 645 municípios de todas as regiões do país. Esse venezuelano veio buscar abrigo no Brasil e, em três meses, já estava com a situação regularizada, empregado e com muitos planos. O sonho é que, dentro do Brasil, tenha o meu próprio negócio, ajudar a minha família, que é a Venezuela. Para intensificar o processo de acolhimento de imigrantes e refugiados que entram pela fronteira no Brasil, o Ministério da Cidadania firmou uma parceria com a Agência das Nações Unidas para as Migrações, que vai ampliar as ações de proteção e de integração socioeconômica. O acordo vai beneficiar, em especial, os venezuelanos. A OEM está comprometida em apoiar o Brasil para promover uma migração segura, ordenada e digna, que beneficie tanto os migrantes quanto as sociedades de acolhida. Nessa parceria, também vai possibilitar ações conjuntas com o Ministério da Cidadania para acolhimento de outros tipos de migração e de outros tipos de público, exemplo de populações em situação de rua. Então, tem outras ações também previstas para além do apoio à migração venezuelana. O Brasil vai mapear a população albina no país e quer ainda fortalecer a assistência médica e ampliar o atendimento a esses pacientes. Os pais do João descobriram que ele era albino logo após o parto, há quatro meses. Nessa hora, a gente imagina que, como todo mundo leigo, a gente acredita que uma criança albina é uma criança só branquinha, com cabelo branco, e que não tem mais nada. Mas a gente começa a aprofundar no assunto, começa a estudar mais, começa a entender mais e percebe que é muito mais do que isso. O albinismo é uma condição genética rara que leva à deficiência na produção de melanina. Quem tem a pele com essas características precisa de cuidados especiais para prevenir o câncer de pele. O cuidado em relação a eles tem que ser redobrado. Os pacientes albinos, eles precisam de avaliações periódicas, de consultas com dermatologista. O Ministério da Saúde quer conhecer a população albina do país para fortalecer a atenção primária dessas pessoas no SUS. Para fazer esse mapeamento, o governo liberou mais de 7 milhões de reais para 504 municípios, conforme a população. Nós precisamos conhecer a população. Muitos deles a gente nem sequer conhece. Então, esse valor é para cadastrar todos os albinos do Brasil e aí com isso nós faremos políticas específicas para essa população. Então, o serviço de saúde, a partir de agora desse cadastramento, eles vão estar muito mais preparados para atender a população albina. Uma das frentes de atuação é combater a discriminação contra essa população. Se você souber que alguém com albinismo está sofrendo violência, discriminação, preconceito, fale conosco por meio do Disque 100 ou procure os canais do Ministério da Saúde. Nós vamos proteger essas pessoas como nunca antes foram protegidas no Brasil. As reportagens de hoje também estão nas nossas redes sociais. A gente vai encerrar com uma singela homenagem a um querido amigo que diariamente ajudava a fazer o Brasil em dia. O editor de imagens Saulo Moretti Lamonnier nos deixou neste fim de semana vítima de um infarto. Vão ficar saudades. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.